Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás em mais um vídeo aqui E nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como vocês podem estar ativando a lanterna por gestos aqui no seu Motorola, certo? Eu vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo o processo Para estar ativando a lanterna por gestos aqui nele, certo? Então vamos lá É bem simples, eu vou estar mostrando passo a passo para vocês aqui nesse vídeo Como você pode estar ativando a lanterna por gestos aqui no seu Motorola Primeiramente a gente vai estar acessando aqui o aplicativo da moto Para a gente estar ativando aqui, certo? Vamos acessar aqui o aplicativo da moto A acessão que você vai estar fazendo, você vai estar descendo aqui, certo? Lembrando que todos esses processos que eu estou fazendo, eu estou fazendo aqui no Moto Oni, certo? O aplicativo, o aparelho aqui da Motorola, certo? Então essa função aqui é exclusiva dos aparelhos da Motorola Eu estou aqui com o Moto Oni para estar mostrando aqui como vocês podem fazer esse processo Clicamos aqui no Moto Ações Você vai estar vindo aqui na área de lanterna rápida, certo? Clicou aqui em lanterna rápida Você pode ver aqui, agite o telefone duas vezes para ativar Ativar ou desativar a lanterna Você pode ver que está aqui já ativado, você vai estar clicando para ativar Você pode estar vindo aqui em experimentar, só você vai agitar aí Experiente É o mesmo movimento de um chocalho ou de um aperto de mão firme e rápido, certo? Então vocês vão fazer esse movimento Peraí Fazer esse movimento aqui, vocês podem ver que ligou aqui Para estar desligando é fazer o mesmo movimento Então é bem simples, você só vai Isso é meio que você, como eu disse, vai sacudir um chocalho Ou um aperto de mão firme, certo? Vai estar aí Ativando a lanterna por gestos aqui do seu Moto Oni Então é basicamente isso, eu vou deixar o vídeo por aqui Não esquece de deixar aqui o like para a gente ir para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau